The Division 2, RPG de ação com foco no multiplayer e muita variedade. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e sabadão sim, eu tô com franja, preguiça de botar cabelo pro alto, botar gel, botar pasta, enfim, deixa a franja mesmo. Vamos agora ao Drops Gamer Point e segurem os seus corações. Sabem aqueles casos nos quais às vezes uma imagem vale mais que mil palavras? Pois é, eu vou falar sobre The Last of Us Parte 2. Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e assim não perder os próximos vídeos, beleza? E diz aí, quando você pensa em The Last of Us Parte 2, o que vem logo de cara à sua cabeça? Além dos infectados que devem te perseguir a cada esquina, né? Tem também todo aquele lado da emoção, né? Latente. Assim como no primeiro game. E essa ligação entre os personagens deve continuar sendo um elemento central. Tanto que o Neil Drunkman, responsável pelo roteiro da série Uncharted e The Last of Us, compartilhou essa foto no seu Twitter. Ela foi feita durante uma sequência de captura de movimentos dos personagens Ellie e Joel, mostrando, respectivamente, a atriz Ashley Johnson e o ator Troy Baker. Com todos os mecanismos presos aos seus rostos e corpos, o Neil disse no seu Twitter que essa foi a gravação mais grandiosa que já fizeram até hoje e que no final não teve jeito. Lágrimas rolaram. Agora, imagina isso tudo ganhando vida nas mãos dos produtores do estúdio, hein? E aí, ansioso por The Last of Us Parte 2? Mas eu já adianto que a gente não tem uma data de lançamento. Provavelmente ele deve ser um daqueles games cross-generations, saindo no finalzinho da época do PlayStation 4 e comecinho do PlayStation 5. Deixa aí no campo dos comentários as suas expectativas para esse jogaço e, claro, convido para que você continue no canal. Basta clicar em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos, se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho para receber as notificações e assim não perder os próximos vídeos. E, ó, aquele like maroto, você sabe, né? É sempre muito bem-vindo porque assim você ajuda o canal e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau!